Música Bendito Rei Divino, Manso, Fiel, Fraterno, Dócil e Glorioso, Autor da Salvação Música Bendito Rei que veio para vencer a morte e dar-nos liberdade para a injustiça andar Bendito seja sempre, dos fortes o mais forte Todos se alegravam ao ver Jesus passar A multidão louvava a Cristo Rei Eterno E se regozijava de todo o coração Disse o Divino Mestre Cheio de amor superno Se estes se calarem As pedras se amaram Música 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 Música